Olá, chuazeiros! Finalmente estou eu aqui com aquela série que eu tinha prometido alguns vídeos atrás. Você está escutando umas tosses que nós estamos em um momento no nosso país que as tosses estão meio perigosas. Vamos aproveitar esse momento sem NBA, sem basquete no mundo para mostrar algumas coisas diferentes aqui no chuá. E o chuá, como maravilhoso que é, não ia deixar vocês sem vídeos nesse período em que todos temos que estar em casa. Vivemos um período sério, pessoal. Pode achar que é brincadeira, já viu outros países negligenciarem esse momento que a gente está vivendo agora. Então vamos ser um pouquinho mais espertos, vamos olhar o que está acontecendo no mundo. Itália e Espanha estavam nesse mesmo momento que a gente está agora, né? Muita gente fala, ah, é só uma gripezinha, só que não vai chegar no Brasil. O Brasil é um país quente, esse vírus não pega aqui. Vamos ser inteligentes, tá? Fiquem vendo os vídeos do Chuá que vai ter conteúdo todo dia para vocês. E fiquem com a gente nesse quadro novo comigo aqui agora, que vai se chamar os melhores times da NBA. Vamos seguir a Gabi, o Bruno, a Carol, o canal Chuá. Que se adigirem as metas que estão todas aqui embaixo, vocês vão ganhar uma camiseta que o Bruno pediu para o James Harden assinar para ele. Quem não está sabendo o que está acontecendo, assista esse vídeo aqui, ó. Hoje a gente começa com um vídeo falando do Lakers, do início do século, né? Lakers de Colby e Sheck, aquele three-peat maravilhoso que eles conseguiram. E a gente vai falar do ano de 99 e 2000, né? Então naquele ano, o Lakers teve a melhor campanha de toda a NBA, com 67 vitórias e 15 derrotas. E o Indiana Pacers, que foi o finalista, teve a melhor campanha do leste, com 56 vitórias e 26 derrotas. Antes da gente ir lá para os vídeos diretos, eu quero dar mais algumas estatísticas interessantes aqui para a gente, né? Para vocês verem a diferença do basquete de hoje para o basquete de antigamente, né? De 20 anos atrás, praticamente, a gente está falando aqui. O Indiana Pacers, que está na final, a gente vai ver o jogo aqui agora, ele tinha a melhor quarta média de arremesso de três tentados por jogo, que eram 18,1. E o Lakers estava lá embaixo, o Lakers tentava 12 bolas por jogo. Era só o 17º na liga. Para a gente ter uma ideia de comparação aqui, hoje, o pior time em número de arremessos tentados de três por jogo é o próprio Indiana Pacers, só que tem uma média muito maior. 27,5 arremessos por jogo, esse é o pior. E o que arremessa mais bolas de três por jogo, que eu sou o Rocket, né? Com o Hardy fazendo aquelas coisas lá, e pá, 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 bate, bate, arremessa de três, aí vem, passa para os dois de fora, cinco pequenos jogando em quadro. São 44 bolas de três por jogo. Olha a diferença, gente. Aí mais algumas estatísticas aqui, né? O Lakers dominou a liga em rebotes, né? O Sheck era um dos principais reboteiros de toda a liga. E o Lakers tinha uma média de 47 rebotes por jogo. O melhor ataque da NBA daquele ano foi o Sacramento Kings, time que tinha Vlad Rivet, Peja Stoyak, convite novinho. Chris Webber, um dos melhores momentos da sua carreira depois, no ano seguinte, é esse que a gente está falando aqui. Eles fazem uma final de conferência incrível contra o Lakers, mas acabam perdendo também. E a melhor defesa era do San Antonio Spurs, de Tim Duncan, David Robinson, e para quem não sabe aí, o Steve Kerr jogava nesse time, né? O técnico já era o Popovic, né? Aliás, o Popovic desde 97, que é o técnico do San Antonio Spurs. O MVP daquela temporada, nada mais, nada menos que Shaquille O'Neal. O Rookie of the Year, na verdade, não foi só um, foram dois. É o Elton Brand, que hoje é General Manager do Philadelphia 76ers, né? Mas naquela época ele jogou pelo Chicago, seu primeiro ano. E ele dividiu o prêmio com o Steve Francis, que jogava no Houston também. O cestinha foi o Shaq, com 29,7 pontos por jogo. O reboteiro de Kambi Mutombo, que estava no Atlanta, com 14 rebotes por jogo. E o jogador que mais deu assistência foi o Jason Kidd, que jogava onde? No Phoenix Suns, né? O Jason Kidd, para quem não sabe, hoje é assistente técnico do Lakers, né? Houve um rumor que ele poderia ser o técnico, mas ele tem algumas coisas que o pessoal do Lakers não gostava, então colocar ele como assistente do Frank Bowie, que está fazendo uma ótima temporada. E desse time campeão dos Lakers, os destaques eram, lógico, o Shaq foi o MVP, mas aí você tinha um Kobe Bryant com 22 pontos, 6 rebotes e 5 assistências por jogo. E um chutador que fez muito sucesso no Charlotte Hornets nos anos 90, mas ele que foi se consagrar no Lakers, que foi onde ele foi campeão, né? Que era o Glenn Rice, com 15 pontos por jogo. E agora nós vamos começar a mostrar alguns lances, né? Na verdade eu só falei três lances do ataque do Lakers aqui, onde eles têm o famoso triângulo ofensivo do Phil Jackson, né? Então eu quero mostrar como é que eles faziam um pouco esse triângulo, como eles exploravam as defesas, né? Em relação a esse triângulo, atacavam muito bem, seja no poste baixo com o Kobe, com o Shaq principalmente, e como eles usavam os ótimos arremessadores que eles tinham em quadro junto com esses dois cracaços de bola. Então vamos lá no primeiro lance aqui já? A gente vai ver como eles já conseguem fazer o triângulo rapidamente aqui, né? Nessa primeira situação aqui, eles vão colocar o Shaq e o Kobe do lado contrário, a gente vai ver que é o Shaq e o Kobe, né? E do lado de cá, a gente vai ver como eles formam um triângulo com os outros três jogadores do lado fraco do ataque. Pra quê? Pra manter ocupada toda a defesa do lado contrário e deixar os dois jogarem mais livremente do lado da bola. Então aqui a gente vai ver como a bola vai no Shaq, a defesa vai se fechar, olha como tá ocupado esse garrafão do Indiana Pacers, né? E como a gente vê também os jogadores do Lakers, todos dentro da linha dos três pontos, e só o Kobe aqui, fora da linha dos três pontos, como era muito mais colapsado o ataque, né? Mas vamos ver aqui, ó, o Shaq com a bola, e aí aqui a gente já vê uma situação onde a gente tem um chutador aqui, outro chutador aqui, e aqui a gente tá vendo o Kobe, que é um dos principais jogadores do ataque. O Ace Green, que é o outro pivô, ele fica aqui pra quê? Pra que esse jogador aqui, que é o Rupert Smith, ele não pode ajudar tanto aqui no Shaq, porque o Ace Green tá exatamente aqui. Nessa próxima jogada, a gente vai ver uma outra situação de como eles colocavam o Kobe Bryant no poste baixo, e como eles faziam pra deixar o espaço que ele jogou num contra um, ainda mais na situação que a gente vai ver aqui. Olha só, ele vai virar o lado aqui, e aqui a gente consegue parar, ó. A gente já vai ver nessa situação o triângulo ofensivo de novo, e aqui desse lado os dois jogadores pra ocupar o espaço. Mas a ideia aqui, ó, a bola vai chegar no Kobe, e a gente pode ver aqui, um e dois, como eles vão embora. Agora, aqui a gente tem o Ron Harper, que é um bom chutador, e aqui o Glenn Rice, que é o principal chutador da equipe. Nós vamos ver o Shaq aqui, que não deixa que o Sam Perkins libere ele. O único que pode ajudar um pouco é o Rick Smith, que tá defendendo o Ace Green, que não é um grandíssimo chutador, né? Mas aí a gente vai ver como é que o Ace Green, aqui ó, tá num contra um aqui o Kobe. E quem que marca o Kobe? O Mark Jackson, um cara bem mais baixo que ele. Então ele tem uma situação de vantagem clara. Como é que o Lakers faz pra ocupar as ajudas? O Glenn Rice continua indo embora, assim como o Ron Harper, tá certo? E aqui a gente vai ver o Ace Green, pra manter a ajuda dele ocupada, né? Ele vem até aqui pra fazer um bloqueio no homem do Shaq. E aí os dois homens estão ocupados, deixando completamente o Kobe Bryant pra fazer esse arremesso por cima do Mark Jackson. Um arremesso até que parece fácil. E o terceiro e último lance, a gente vai ver como é que as ajudas no Shaq abriam espaço pros adversários, né? Então a gente começa aqui com o lance a bola, vai chegar no Shaq. Como aqui a gente já começa mostrando pra vocês o triângulo de novo. E aqui do lado contrário, o Derek Fitch até poderia vir um pouco mais pra cá pra abrir mais esse espaço, tá certo? Mas tudo bem, tem um aqui e o Rick Fox que é o outro chutador aqui do lado contrário, né? Forçando com que as ajudas, principalmente do Chris Mullin que tá aqui no Rick Fox, que seja, que ele fique mais próximo do chutador pra que não tenha a ajuda tanto assim, né? Então, mas o que a gente vai ver aqui agora? Conforme a bola sai, a gente vai ver... Aqui tá o Travis Best, eu tive o prazer de jogar com ele na Itália também, jogadorzaço. A partir do momento que ele vê a bola voando, ele vai chegar na ajuda aqui no Shaq. E o que vai acontecer aqui agora, né? Olha esse espaço que vai ter o Rick Fox aqui, o Derek Fitch aqui. E vai ter que obrigar o Chris Mullin que tá nesse cara aqui, que é o Rick Fox, vai ter que abandonar ele pra quê? Pra ficar entre esses dois jogadores. Soltando mais um pouco, olha que situação aqui agora, ó. Nós temos o Chris Mullin contra um e dois arremessadores. O que vai acontecer? Vai dar uma finta e aí colocou a defesa em xeque. Acabam vindo com um, dois jogadores pra sair no Rick Fox, né? O Rick Fox faz o quê? Devolve pro Derek Fitcher completamente livre. Você vê aqui, ó, a defesa do Indiana Pacers praticamente toda pra baixo da... A defesa do Indiana Pacers. E aconteceu de novo. E a gente vem... Vamos limpar aqui de novo. Aqui. É, era essa situação que eu queria mostrar mais uma vez, né? E não sei o que acontece, mas vai pra lá. Mas a gente deu pra entender aqui qual que é a situação que a gente quis mostrar, né? Então, olha, mais uma vez mostrando desde o início o lance. Passa pro Rick Fox, dois jogadores em cima dele, a bola volta. O Derek Fitcher tá completamente livre pra fazer esse arremesso. Então, essa era a maneira com que o Lakers tinha essa capacidade de envolver todo mundo no ataque, né? Pois é claro, os principais jogadores do ataque eram o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal, né? Com 30 pontos de média nos playoffs, o que atraía muita ajuda nas defesas. Então, assim, era como ele fazia pra passar a bola. O Shaquille era um excelente passador, porque também sabia que tinha sempre muitas ajudas em cima dele. Era o jogador mais determinante da sua época, né? Foi, assim, impressionante a maneira com que ele dominou o jogo desde que ele entrou na liga. E depois, com um técnico tão inteligente como o Phil Jackson, ele pôde desenvolver ainda mais o seu jogo. E ser tricampeão com o Lakers em 2000, 2001, 2002. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui, comenta, fala pra mim que tipo de vídeo você gostaria de ver, se você gostou desse vídeo ou não. Ou qual time também que você gostaria de ver eu fazendo esse tipo de análise aqui pra vocês. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!